Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tani Luiz, estou com a Sony aqui, uma TV Sony, o modelo dela é o 40, o modelo dela é o 40, KDL40EX405, esse TV ele não liga, quando ele liga ele aparece, o LED fica piscando 6 vezes, quando o LED pisca 6 vezes, o defeito é aqui, nas lâmpadas, então de cara estava com essas duas lâmpadas queimadas, que era essa e essa, mas eu estou observando aqui, que essas lâmpadas aqui também não estão muito legal, está vendo, está meio esverdeado no fundo dela, está vendo, essa aqui fica piscando aqui, então provavelmente eu vou ter que trocar isso aqui, ela fica piscando aqui, certamente ela vai pifar, essa aqui eu pus uma nova e ela ficou belezinha, não tem nada aqui, uma ação diferente essa aqui, é de um outro modelo, uma Sony de outro modelo né, então encaixa que não dá muito certo, deixa eu fazer uma adaptaçãozinha aqui, aí eu vou trocar aqui para ver se ela funciona, mas pelo menos agora está parando acesa, está vendo, ela não está apagando, mas essa aqui eu vou trocar ela, porque ela está piscando aqui, então pessoal, aqui eu tive que trocar todas essas lâmpadas, está todas elas piscando, então aproveitei que eu já tinha outra TV desmontada aqui, aí eu troquei todas tá, aí funcionou perfeito, já entreguei a TV, cobrei 355...